Nosso prefeito, reiteradamente, vem renovando contratos com a Prole Serviços de Propaganda desde 2014, já somam quase 60 milhões, por que não dizer 60 milhões? 59 milhões, 650 mil, desde que a Prole foi contratada por esse município para fazer propaganda e marketing. Só a FSB, com mais esse aditivo, são quase 16 milhões, 15 milhões, 914. É gastar muito o dinheiro do contribuinte com questões que não são relevantes para nós. Todos esses recursos do contribuinte, dos nossos impostos, das nossas taxas, deveriam ser gastos com educação, com segurança pública, e não estão sendo utilizados com assessoria de imprensa, com marketing, com propaganda, com propaganda enganosa. Propaganda enganosa, porque o prefeito adora falar de transparência, falar que o município é excelente em transparência, que sempre vence os critérios da Controladoria Geral da União, com nota 10 para ter transparência, mas a gente sabe que isso é uma grande mentira, uma grande balela, porque ele não responde nem aos nossos requerimentos de informações. Então, espero que isso seja apurado, até porque, se ela foi fraudada, quero lembrar aqui que a lei 8666, no artigo 49, parágrafo 2, diz que a nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato. E o artigo 59 fala que a declaração de nulidade opera retroativamente. Dessa forma, todos esses valores, os R$ 63 milhões, devem ser envolvidos aos pontos municipais, tanto pelo prefeito, tanto por essa empresa, a Proil, e todos envolvidos com essa fraude, que não só atingiu a licitação, mas também a eleição de 2012. Se essa caixa preta explodir e, realmente, o governo municipal tiver culpa no cartório, vai ficar muito feio para quem esteve omisso durante tanto tempo. Tenho aqui um requerimento que eu estou solicitando ao Poder Público Municipal as informações referentes a esse contrato, referente ao contrato, seus aditivos, notas fiscais, e, até agora, esse contrato, esse requerimento não foi nem lido no plenário. Espero que isso seja entregue logo, lido para ser entregue logo, já que é consenso de que há algo de errado, de que devemos trabalhar com a prudência e que a base acredita tanto no governo, então acho que é hora de nós fazermos uma CPI da Proilha. Além de Rodrigo Neves, também estão entre os alvos o cineasta Renê Sampaio e também a própria prefeitura aqui de Niterói, na região metropolitana, e também a empresa Proli, na capital fluminense. E também investiga irregularidades em contratos de propaganda fechados pela prefeitura de Niterói. Para a gente ter uma ideia, segundo o Ministério Público Federal, Rodrigo Neves teria se aproveitado do cargo para fraudar processos licitatórios para contratar a empresa Proli, na qual o cineasta Renê Sampaio trabalhou até pelo menos 2015.